10 catleias em idade de floração pra você colecionar. Hoje eu vim mostrar pra vocês 10, né? E elas estão vendendo unitárias em nosso site com preço super especial pra apenas R$ 39,90 cada uma pra você montar a sua linda coleção e ter orquídeas que vão florir logo, logo pra você. Então roda a vinheta e veja esse vídeo maravilhoso. Oi gente, tudo bem? Eu sou a Larissa aqui do Orquidário Campo das Orquídeas a gente é um orquidário situado em Guararema é uma cidade que fica no interior do estado de São Paulo e a gente trabalha na modalidade 100% online enviando as nossas orquídeas para todo o Brasil você pode comprar elas de duas formas através do nosso site, que é o www.campodasorquídeas.com.br ele funciona 24 horas, 7 dias na semana ou pelo WhatsApp com o atendente, né? E ele funciona em horário comercial de segunda a sexta-feira aí pra comprar pelo WhatsApp é só você mandar print de tudo aquilo que você deseja e lá no site é só você acessar e garantir as suas ofertas especiais vídeo de hoje eu separei 10 catleias em idade de floração, tá? Elas não fazem parte de nenhum kit específico eu separei essas 10 porque eu achei bem bonito pra mostrar pra vocês mas elas não são um kit a gente tem kits lá no site disponíveis também com outras plantas, né? Essas em si que eu vou mostrar não são um kit em específico então você pode comprar a que você mais gostar, né? Se gostou de uma, tem disponível pra comprar separado se gostou de duas, se gostou das 10, né? Aí você monta da forma que você desejar, né? E pode garantir outros produtos lá no nosso site também Elas são em idade de floração, né? O que isso significa? É um termo em inglês que se chama Blooming Size, né? Traduzindo significa em idade de floração Esse termo se refere a uma planta que já chegou na idade de começar a produzir as primeiras flores então ela ainda não tem o porte de uma catleia adulta, né? Que é uma catleia mais robusta, maior que dá bastante flores todos os anos mas ela já está na fase que vai dar as primeiras flores, né? Então ela está nessa em idade de floração Então é uma planta que já está bem formada e que vai florir rapidinho pra você logo, logo, ela já dá flor na próxima época de floração já vem a floração e ela tem um custo-benefício muito bom É apenas R$39,90 cada uma das orquídeas, né? Que estão nesse tamanho em idade de floração E agora eu vou mostrar cada uma delas pra vocês essas 10 que eu separei no vídeo de hoje Bom, a primeira que eu vim trazer pra vocês olha aqui pra vocês verem o porte ela já está bem bonita é um cruzamento de imersão com Robert Strite Ó, como o porte dela é bonito, né? Já é uma planta bem formada, como eu falei pra vocês Bem, bem bonita mesmo, né? E a gente está com várias opções de idade de floração aqui no nosso site Quando se trata de cruzamentos essa foto que apareceu pra vocês é como a maioria do lote floriu mas pode ter uma variação ou outra, tá? As outras que estão nomes só aí são meristema, né? Então são todas iguais Então essa aqui é uma delas Essa aqui, por exemplo é uma que vai ser todas desse jeito que está a flor e olha aqui, nesse broto novo já vem a floração Essa é a Catleia Royal One Beauty Rainbow e aí ela dá flor na época primavera-verão Então logo, logo você já vai ver flores, né? Vai ver as lindas flores porque já está na época de floração Royal One Beauty Rainbow Também é uma idade floração também R$ 39,90 Essa aqui dá flor na primavera é a Catleia Chileriana Labelon Ela é uma espécie brasileira muito bonita e também já vai te dar lindas flores logo, logo Eu gosto muito das Catleias desse tamanho, né? Porque elas têm um custo muito bom Apenas R$ 39,90 e você consegue ver flores logo Nesses brotos novos aqui, por exemplo já vai vir a floração na época de floração Esse também é um cruzamento Dr. João Francisco com o Dumbrite Eritage Olha que linda Bem formada, né? Todas elas são plantas bem formadas Vamos ter a maravilhosa Tutankamon Olha como está bonita R$ 39,90 também Muito bonita Vamos ter também Exotic Dream com Chalim É um outro cruzamento E olha que brotação nova Todas elas já estão com brotação nova bem desenvolvida para já se preparar para dar as primeiras flores, né? Isso é muito legal Também disponível Essa aqui, gente é a Catleia Free Spirit A Free Spirit Ela tem a característica de ser sempre pequena E ela dá sempre flores pequenas Então flores assim, pequenas E ela dá flor na época Dá flor até duas vezes por ano Costuma ser outono e verão outono e primavera Então ela dá flor nessas épocas E você logo, logo vai ter novas flores também Ela já está com brotos também Aqui E nesses brotos vem a floração Neste tamanho ela não vai crescer muito além disso Ela vai ser sempre pequena E o vegetal é sempre assim com as folhas mais pendentes O que é muito bonito E ela dá sempre cachos de flor muito bonitos Então a gente vai ter também a Free Spirit R$ 39,90 apenas também Essa aqui é um cruzamento Tem várias no mesmo cruzamento Foi feito um cruzamento com cruzamentos Então é o primeiro cruzamento de Golden Zele com Irene Depois tinha um outro cruzamento de Bonanza com Red Crab E daí fizeram esta aqui Então ela vai nascer bem colorida A gente colocou como nasceu a maioria do lote Mas ela vai ter variações E olha como está bonito esse vegetal Brotação já vindo para iniciar as flores também R$ 39,90 apenas Também muito, muito bonito Gente, esse é um tamanho como eu falei para vocês de custo-benefício muito bom Essa aqui é a Kiffin Nurt Best A gente vai ter essa variedade agora A gente tinha aquela cor de rosa Agora tem essa Olha que linda Bem formado também Todas elas na cidade já estão bem formadas Então para quem não gosta de esperar muito já é um tamanho bem legal Também vamos ter E essa aqui é a décima que eu trouxe para vocês É um cruzamento de Tompic Fair Island com Comenende Olha que linda Olha aqui esse broto com certeza que já vem flor Muito bonito Aí gente Eu trouxe 10 para vocês verem Mas lá no site tem mais opções de endade de floração São todas essas na faixa de R$ 39,00 a R$ 45,90 dependendo da espécie Mas a maioria R$ 39,90 também Aí a gente vai ter também vegetais pré-adultos Qual que é a diferença do pré-adulto para o endade de floração? O pré-adulto ele é mais ou menos um ano mais novo do que o endade de floração 3 meses a um ano mais novo Então a gente já vê que ela já está vindo os novos brotos de flor A gente já viu que ela entosserou classifica como endade de floração Aí vai ter também para adulto vai ter as mudinhas que são as pequenininhas vai ter também as adultas que são as maiores Então tem vários tamanhos de catleia para você colecionar E também tem vários tamanhos de outras orquídeas Falenopsis Oncidium Bandas Dendrobium Várias outras para você colecionar também E kits especiais para quem gosta de já comprar o combo fechado Essas aqui que eu mostrei para vocês estão todas disponíveis no nosso site Esse aqui que vai aparecer de novo para vocês E esse outro número que está aparecendo aqui é o nosso WhatsApp Você pode entrar em contato segunda a sexta-feira A gente fica sempre à disposição Você pode tirar suas dúvidas dos produtos por lá e tudo mais A gente envia para todo o Brasil como eu falei anteriormente e a gente tem garantia de entrega Então se tiver algum problema com o seu produto é só entrar em contato que hoje a gente faz a troca ou devolução para você sem nenhum problema do valor porque a gente gosta de trabalhar sempre com bastante transparência para vocês Espero que vocês tenham gostado de todas essas lindas que eu mostrei no vídeo de hoje Se você gostou deixa o seu like se inscreve no canal ativa o sininho porque a gente tem vídeo novo todos os dias e se você estiver acompanhando pelo Facebook também curta o vídeo curta a página porque vem conteúdo novo por aqui todos os dias sempre com dicas de cultivo e maravilhosas promoções como essas orquídeas maravilhosas que eu mostrei no vídeo de hoje E eu vou deixar o convite também para a live a gente tem live todas as terças-feiras às quatro da tarde tanto no Facebook quanto no YouTube e você pode conversar com a gente ao vivo pelas lives Te espero então no nosso site Um grande beijo e até o próximo vídeo E aí E aí E aí E aí E aí